Eu não espero que a nozão chega pra ser vaginada, sou tudo de rato, sou tudo de rato Ok, pela entradinha vocês já sabem em quem eu tô me inspirando na maquiagem de hoje E o quanto eu estou animada, por dois motivos Porque tem muito tempo que eu não faço meio que inspiração e vocês amam E outra porque eu tô apaixonada em Paulo Vittar E assim, eu vou confessar que eu comecei a escutar as músicas de Paulo Vittar há pouco tempo Como eu moro aqui nos Estados Unidos, as coisas sempre chegam meio atrasadas pra mim Mas aí como eu vou no Brasil também, tenho muito contato, eu acabo escutando E assim, apaixonei, tô viciada Tem todas as minhas músicas no meu playlist E eu fiquei muito feliz que vocês me mandaram pedidos pra fazer uma maquiagem da Paulo Vittar Que é maravilhosa Além das músicas incríveis, que não saem da cabeça da gente O corpo daquela pessoa As maquiagens, assim, eu babo nas maquiagens E o mais legal é que ela se maquia sozinha Ela que cria aquelas maquiagens poderosas Então, eu resolvi tentar criar uma make parecida Eu fui no Google e peguei a que eu mais gostei Vou mostrar pra vocês aqui qual é Que é usando tons de laranja, delineadão, cílio postiço, como ela sempre usa E aí um pouquinho de cut crease Mas é uma maquiagem, assim, poderosa, mas que você vai poder usar em várias ocasiões Até pra um casamento Então é aquela maquiagem poderosa, super usável, sabe? Tinha muito tempo que eu não fazia maquiagem quando é delineado, né? Eu peguei essa aqui, ó Tô até com a blusinha parecida com a dela, ó Gente, é muito maravilhosa, né? Tô babo Bem laranjinha Eu usei uma sombra tinta que vocês vão amar Usei vários produtos novos, na verdade, nesse tutorial Fiz um pouquinho de marronzinho aqui Delineado, cílio postiço É muito fácil fazer esse olho Só o delineado que demora um pouquinho mais Pele bem contornada Aí a boca com um pouquinho mais de gloss Mas pode ser batomate também se você quiser Mas eu coloquei com gloss porque ela tá usando assim Enfim Essa é a maquiagem Esse é o look que vocês vão poder recriar comigo hoje Então eu espero muito que vocês gostem Espero que vocês recriem junto comigo Que aproveite o tutorial Vou deixar a lista de todos os produtos usados lá no blog pra vocês E é isso Que a sua semana seja linda E vamos lá começar Ok, então vamos lá começar o tutorial Primeiro eu vou falar com vocês o que eu já usei na minha pele Gente, minha boca tá me incomodando Porque eu dei alergia à carne de porco pela segunda vez Quando a minha imunidade tá baixa Já vi agora, foi provado Que eu não posso comer carne de porco Eu adoro Então me dá alergia E a minha boca fica inchada E depois enche de carocinho Eu dei isso em Nova York, na Semana de Moda Enfim, tá bafo E aí agora ainda tá com umas tipo aftazinha Em cima e embaixo Tá meio doendo, mas enfim Tô falando meio estranho, acho Anyways, o que eu usei na pele foi Vou mostrar pra vocês Porque fez toda a diferença Esse Strobe Cream É um creme pra iluminar a pele Da MAC A cor é... Gold Light Então eu passei antes Passei aqui a minha aguinha caudali Passei ele Em toda a pele como se fosse um hidratante Mas ele é pra iluminar a pele mesmo E aí como essa base que eu usei é mais sequinha Ele fica lindo com ela E aí eu usei a minha base Da Laura Mercier Que é uma base nova Eu não sei se eu já mostrei essa base pra vocês Mas eu tô amando Amando É maravilhosa Porque ela é seca, seca, seca Perfeita Ela não move, gente Perfeita pra você usar em dias quentes Ou um dia longo Casamento Porque gruda na pele Fica linda Se não precisa retocar Não precisa passar pó Ela já tem pó Então essa aqui Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation Da Laura Eu vou até fazer um vídeo novo De pele pra noite Tipo pra festa Com essa base Eu faço uma pele mara Usando só produtos novos Que eu tô amando agora, tá? Então essa foi a pele E agora a gente vai Eu fiz só um pouquinho de contorno aqui Bem de leve Mas a gente vai terminar tudo depois Não passei pó Fiz só um contorno mesmo no nariz Pra não ficar com o narigão no vídeo Ah, e é isso, tá? A boca minha tá incomodando Ok Pros olhos Não passei nada Só um pouquinho de corretivo E aí o primeiro passo Eu tô super animada De mostrar esse produto pra vocês Porque eu amei Eu tô amando A Makeup Forever mandou todas as cores E eu decidi usar essa aqui Nesse vídeo Porque tem tudo a ver Ó Me mandaram várias cores E é muito prático Eu posso fazer um review pra vocês também Falando sobre Aqua Color Paint Da Makeup Forever É tipo uma sombra tinta, sabe? Eu tinha a impressão que essa é uma coisa Meio melequenta Meio, sei lá, grudenta E não É tipo uma sombra É uma sombra cremosa Mas fica bem sequinha E age também como primer Pra potencializar a sombra Então, ó Vou pegar aqui Essa laranja E passar em toda a pálpebra E eles têm umas marronzinhas também Que fica mara pro dia a dia Pra você fazer um esfumadinho Assim, só com o dedo Passo aqui em toda a pálpebra E aí vou pegar Com um pincelzinho assim, ó E vou passar aqui embaixo também Isso, gente Não vai sair do seu olho Nem pro reza E é a prova da água Então, eu achei o máximo Então, ó Deixa eu mostrar de perto Só pra vocês terem uma noção Aqua Color Paint, tá? Enfim Temos aí um olhinho laranja E agora O que eu vou ia ser Vou usar essa paleta Uh Vou usar essa paleta hoje A maioria das sombras serão daqui É da Urban Decay Alice in the Wonderland Que tem todas as cores que eu vou precisar Vou estar usando aqui, ó Vou usar esse laranjinha claro Esse aqui mais cintilante Esse marrom E um pra iluminar Que é esse aqui Mais pérolazinha Vou pegar a sombra pérola aqui E vou iluminar aqui abaixo do olho E agora Com o pincelzinho de esfumar Eu vou pegar essa sombra marrom E a gente vai fazer o quê? Começar a aplicar aqui no côncavo Pra criar um leve cut crease, ó Como eu fiz desse lado A gente vai cortar um pouquinho O côncavo aqui Marcar o côncavo Uma sombra marrom médio, tá? Vim com um pincel menorzinho E concentrar só aqui nessa dobrinha, ó Então, ó Só aqui na entradinha E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sombra coral bem clarinha Passar aqui no canto interno Em cima dessa sombra cremosa Dessa base que a gente fez E agora Dá pra ver na maquiagem da Pabllo Que aqui no côncavo Tá bem laranjinha também Então eu vou pegar de novo Essa sombra laranja clarinha E misturar com essa aqui Que é um pouquinho cintilante Mas bem pouquinho Com o pincel de esfumar Eu vou passar aqui, ó Bem na bordinha De onde a gente fez esse marrom Que fica entre o marrom E o iluminado Ok Agora eu vou aplicar Um lápis bege Na linha d'água Pabllo tá usando também Ó Pra abrir o olhar E aí, gente Próximo Muito fácil esse olho Mas fica tão lindo Agora a gente vai passar Não é fácil não, né? Fora o delineado Assim, que não é fácil nem pra mim Tô brincando É fácil Se você treinar, você consegue Fazer um delineado perfeito Tenho certeza Só tem paciência Por favor Tenha paciência Eu tenho vídeo de como fazer delineado Se você ainda não assistiu Eu devia até fazer um novo, né? Porque ele tá meio antigo Mas Vocês até me pediram pra recriar Alguns vídeos, né? Vou fazer Ó Vou usar Delineador em gel De Bobbi Brown Gelzinho Com pincelzinho E agora é a hora de concentrar Vamos começar esse delineado Bem fininho Você pode fazer um delineado fininho só Com um delineador caneta Se você achar mais fácil Mas vamos tentar aí Um delineadão mara Porque vai ser o diferencial dessa maquiagem Esse delineado Perfeitão aí Com cílio postiço Mas essa maquiagem também fica linda Assim, delineado Pra você usar durante o dia Só do jeito que tava o olho Assim Ups Não tava gravando O que eu fiz agora Acabei delineado E aí eu passei Corretivo Esse meu aqui da Torte Que é o meu novo favorito Shape Tape Tá? Passei aqui embaixo E olha, gente Como esse olho Ficou lindo Vou passar Um pouquinho mais De marrom aqui E agora O que a gente vai fazer? Colocar a cola No cílio postiço Pra ela ir secando Tô usando o cílio 105 da Ardell Que é o meu favorito Vou deixar ele secando aqui E já vou passar Máscara de cílios A minha queridinha Da Lancome Grandiose Extreme E aí a pessoa Borra a sombra Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou? Eu amo a sofrência Máscara de cílios E agora a gente vai colar Este cílio maravilhoso Pra deixar Esse olho Mais poderoso E eu vou colocar Cílio Porque a Pabllo Vittar Está usando cílio Mas mesmo Se ela não tivesse Eu ia colocar Mesmo assim Ó E ó Que mara Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar O meu Delineador líquido Da Lancome Que é o Grandiose Liner E o que eu amo Desse delineador líquido Aqui É que o preto Fica bem opaco Não fica brilhoso Aí vai mara Pra passar em cima Do seu delineador Ou em cima Do cílio Da colinha Entendeu? E aí Como ainda não satisfeita Com esse cílio Volto e passo Um pouquinho de máscara Por cima dele Ó Porque o cílio Da Pabllo Vittar Está muito poderoso O olho Ficou assim Bem Mara E agora A gente vai finalizar A pele Tá O que eu vou passar Eu passei Um pouquinho Desse pó bronzeador Que tem Da Givenchy Que tem Um pouquinho De Não de brilho É uma textura Mais Brilhosa Então Eu gosto sempre De usar como base Pra depois A pele não manchar Porque as vezes Você passa Dependendo Quando Principalmente Quando eu não uso Pó Que é no caso De hoje Se você passa Dependendo do produto Que você passa Dá uma manchadinha Então esse aqui Tem uma textura Bem fininha Mais cremosinha Então fica uma base Perfeita aí Agora pro meu contorno Tá Então passei aqui E agora eu vou contornar Com esse Com essa paleta Que eu tô amando Pra contorno Que é a Naked Skin Da Urban Decay Que vem com um lado Cremoso E outro lado Em pó Mas eu gosto Em pó E aí com esse mesmo Pincel Tá Esse aqui é da Sigma Número F35 Mistura essas duas cores E começo O contorno Ó Pouquinho aqui na testa Essa maquiagem Merece aquele contorno Pá E agora A gente vai fazer Iluminar aqui Claro Eu vou usar Esse iluminador De Marc Jacobs Cremoso Até mostrei No vídeo De recebidos Maravilhoso Eu passo ele aqui Ó Olha isso Gente Que coisa Maravilhosa E aí O pouquinho Que tá no dedo Eu bato aqui Pra criar uma base Pro nosso iluminador Em pó Porque eu nunca Tô satisfeita Salve o cremoso Mas a gente não conhece E aí o restinho Aqui no queixo Pra dar uma luz E na pontinha Do nariz Agora Antes do blush Vocês sabem Que eu gosto De vir iluminar Vou iluminar Com o meu Iluminador da Becca Que eu não tô podendo mostrar Porque tá quebrado Mas eu tô usando mesmo assim Vou jogar fora Não vou Não vou Aí eu pego Com o pincel pequeno Tiro o excesso aqui E ó Olha a mágica Gente Esse iluminador É tudo Arrasa o iluminador Porque né Não é bobo nem nada Se você quer brilhar Que eu sei Gente Esqueci de um detalhezinho Aqui no cantinho do olho Detalhe bobo Pegar uma sombra Iluminadinha E passar aqui ó Tá Tá agora Blush E eu vou usar esse blush Que eu adoro Da Natura É um pêssego Maravilhoso Um coral Né Chama Blush Compacto Coral Número 2 Coral 2 De aquarela Tá Eu adoro Esse blush Ele é muito lindo Vou passar aqui Gente Essa cor Com o marronzinho Do contorno E o iluminador Fica a coisa mais linda Agora Vamos pro batom E na foto Como eu mostrei No começo Ela tá Com Parece um batom Meio coralzinho Bem clarinho Sem contorno E um gloss Ó Então vamos lá Eu vou usar só um pouquinho De lápis de boca Mas tipo Com um batom Pra deixar o tom Da minha boca Mais puxado Pro coral Essa cor aqui É Baby Lips De Laura Mercier E aí Pra deixar um pouco Mais apagadinho Vou pegar esse Baby Lips Olha O nome é o mesmo Baby Lips Da Maybelline É a cor Gente É praticamente A mesma cor E o mesmo nome Marca diferente Nossa Ficou linda Essa cor É lindo Esse batom Da Maybelline Esse assim Ó Tá E aí por cima Um pouquinho De gloss Pra ficar com Esse efeito Gloss Como está Na foto De Pablo De Pablo E essa É a make Final Gente Eu amei Quero usar Essa maquiagem Pra sair Hoje Bem que hoje É sexta-feira Tô gravando Uma sexta À tarde Eu acho que Vou ficar assim Saindo já à noite Ó Até coloquei Uma blusa Parecida Com o que Pablo Tá na foto Ó Espero muito Que vocês tenham gostado Cabelo Eu fiz uma trancinha Aqui Deixei liso Espero que vocês Tenham gostado Que vocês Recriem Essa maquiagem Junto comigo Se você tiver Algum comentário Ou sugestão Pra próximos vídeos Me deixa aqui abaixo Eu vou deixar A lista De todos os produtos Usados no blog Se vocês não assistiram No YouTube O link vai estar Aqui abaixo também E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Que a sua semana Seja abençoada Cheia de coisas boas De energias positivas Dá um tchau Naquelas pessoas Com energia negativa Porque a gente não Merece Ter gente assim Do nosso lado Quando a energia Não é boa Você corre Então é isso Um final de semana Lindo pra vocês Uma semana linda A gente se vê Na próxima Sexta-feira Tchau A gente tem que terminar O tutorial dançando Só acho Tá bonitado Eu tô viciada Tchau